Então, vai mostrar-se aqui a um nível bem alto e vai dar problemas ao Fábio Sonza. Na imagem então, o espanhol Cristian Escrivano, já o disseste, tem 26 anos, mede 1 metro e 72, pesa 60 quilos. O canto vermelho é português, tem 23 anos, 1 metro e 72, pesa 60 quilos e chama-se Fábio. Fábio Sousa! Paulo Farola há pouco na imagem agora a anunciar a entrada em cena de Fábio Sousa, atleta português da equipa romana, 23 anos de idade, 1 metro e 72 de altura, a mesma altura a do espanhol Cristian Escrivano, o mesmo peso, 60 quilos, é português, representa a romana, 7 vitórias e 2 derrotas. É este o registro macalhão do atleta Fábio Sousa, português da equipa romana. É interessante que aos 23 anos ele já tem experiência de 9 lutas, 7 vitórias e 2 derrotas. Uma das derrotas pelo menos foi por nocaute, ele foi nocauteado no segundo assalto e pelo menos 3 das vitórias foram logo no primeiro assalto e com o mata-leão. Portanto, vai ser uma luta bastante interessante de ver, de novo com aquele fator de se a preparação de Escrivano for tão boa como a de Marques era anteriormente. Com a experiência, apesar dos 23 anos de Fábio Sousa, acho que estamos à espera de ver, talvez, uma das melhores lutas da noite. Fábio Sousa, nesta altura, em primeiro plano. Há confiante. Há bastante confiante. Entrava confiante, como disseste, notar otimismo na forma como dá entrada, então, para a sala preto e prata do Casino do Estoril. Sala com capacidade para, sensivelmente, 668 pessoas. São, portanto, perto de 700 as pessoas que aqui marcam presença esta noite no Casino do Estoril para assistirem ao vivo à 28ª Gala de Desportes Combate organizada pela Benfica. Dizia, aquela sensação no estômago existe sempre, por mais experiência que se tenha ou não, antes de uma luta, mas a confiança vai crescendo conforme se avança nas lutas e especialmente quando se tem bons resultados. A conversa do árbitro Francisco Maia com os dois lutadores, antes do início do combate. Ouve-se o gongo, começa o combate, João Bacalhau, entre Fábio Sousa e Cristian Escribano. Sousa ali a entrar com muita energia, Escribano imediatamente a encurtar a distância. Começo intenso de combate. Nós avisámos, pesos mais leves, mais ação. Mais agilidade. Classe de 60 quilos, MMA Mixed Martial Arts. Uma vez mais, 3 rounds, 3 assaltos, 5 minutos. Fábio Sousa ali à procura de ir buscar uma perna, mas ali defendido à entrada pelo Cristian. Ataque e resposta. Intensidade, agilidade no combate entre Fábio Sousa e Cristian Escribano. Um chute ali ao corpo, à zona do fígado, por parte do Fábio Sousa. Uma esquerda agora a passar ali por cima da cabeça do Cristian. Mais um chute ali à zona do fígado. Depois de Cristian Escribano ter tentado também ele pontapear há instantes Fábio Sousa, com a perna direita, a resposta com a perna esquerda. E agora com a perna direita por parte de Fábio Sousa, João Bacalhau. Grande combate, grande início de combate entre Fábio Sousa e Cristian Escribano. Eles entraram com a vontade toda ali agora também uma boa mão direita do Cristian. Na altura em que enrola ali uma boa mão direita mais uma vez do Cristian. Com Fábio Sousa também a procurar variar os movimentos e a procurar encostar às redes o espanhol dado ao Cristian Escribano. Esta é uma base muito boa o espanhol. O Fábio está ali numa grande insistência para a projeção. E o Cristian quase já sem apoio a aguentar-se ainda assim de pé e evitar que o Fábio conseguisse completar a projeção. Agora uma fase mais calma. Depois de tanta intensidade, uma vez mais a resposta com atos por parte de Fábio Sousa. A procurar acertar no adversário com a perna direita. A conseguiu. Uma vez mais. Cristian estava ali a tentar segurar a perna do Fábio. Na altura em que o Fábio largou o low kick. Mas ele próprio para tentar partir para uma projeção. Grande impetuosidade por parte de lutadores. Ui, queixo de esquerda ali do Fábio. A procurar imobilizar o espanhol Cristian Escribano. A passar para a montada, mas atenção ali à chave de calcanhar. Já está o joelho fora, já está fora de perigo. A seguir a levantar-se, a comer ali um gancho de esquerda. Um campeão alto a acertar na cabeça. Dificuldades para Cristian Escribano. Muito bem a fazer a transição para as costas. Projetar muito bem ali a rasteirar, a usar o peso e a rasteirar. Tentar ali a partir para o ground and pound. Fechar-se mais o Escribano. Um pouco desequilibrado o Fábio, mas ainda assim a manter a posição superior. O uppercut não foi exatamente em cheio, mas ainda assim a causar algum dano. Cristian a tentar levar a perna do Fábio. O Fábio para tentar defender. Ele próprio a cruzar aquela perna em frente à perna do Cristian. Boas mãos do Fábio. Está muito bem trabalhado. O Cristian a tentar responder, mas... E há muito público também a não conseguir controlar as emoções neste mesmo combate entre Fábio Sousa e Cristian Escribano. Caiu ali a proteção de boca ao Cristian. O árbitro Francisco Maia mandou parar a luta para que a proteção voltasse a ser posta. O árbitro Francisco Maia colocou um ponto final na luta. Não percebi, João, se houve resistência por parte do espanhol Cristian Escribano, se foi o próprio Francisco Maia quem tomou a iniciativa de interromper o combate. A vitória e o vencedor está conhecido. Triunfo para Fábio Sousa, atleta português da Romana. Isto conta como um guio técnico, uma paragem pedida pelo atleta. Para proceder à entrega do troféu. Bons momentos da luta com o Fábio Sousa a ficar por cima ali naquela projeção. O Cristian ainda tentou responder, mas o Fábio Sousa superiorizou-se praticamente em todos os momentos no striking. E o vencedor por desistência é no canto vermelho, Fábio Sousa.